Oi gente eu tô aqui na gravação do meu clipe de perfume né eu tô aqui com o meu amigo que é o Gabriel ele que fez aqui a maquiagem essa maquiagem ela é mais expressiva do que só maquiagem ela é algo que é para ser para dar aquela tristeza no olhar para poder falar a gente poder poder dizer que essa música quer falar que é uma música que fala sobre a gente precisa ter saber que a gente pode amar as pessoas mas a gente pode se doar sem você senão a gente fica sem nada para oferecer depois é uma maquiagem assim que mostra justamente uma pessoa batida tudo isso então é isso